Os ministros das Relações Exteriores da Índia e do Brasil se reuniram para debater as relações entre os dois países. Durante o encontro, acordos de cooperação foram assinados. Entre eles, um para a troca de conteúdo entre o Serviço Público de Rádiofusão Indiano e a EBC, empresa da qual a TV Brasil faz parte. O encontro teve como objetivo dar continuidade aos acordos de cooperação entre os dois países. Eu quero ressaltar quão importante o Brasil é para a segurança da energia na Índia, para a segurança alimentar. Também foram debatidas questões da agenda do Conselho de Segurança das Nações Unidas, do qual Brasil e Índia são integrantes temporários. E assuntos ligados aos grupos dos quais os países fazem parte, como o BRICS e o IBAS, o Fórum de Diálogo Índia-Brasil-África do Sul. O ministro Carlos França destacou que a reunião mostrou os avanços dos acordos de bioenergia e comerciais entre Índia e Brasil. A Índia tem incrementado o uso do etanol, inclusive com o aumento da mistura desse combustível à gasolina. No plano econômico, houve um significativo aumento no comércio bilateral. No ano passado, o comércio entre Brasil e Índia chegou a 11 bilhões e meio de dólares. O Brasil exportou 4 bilhões e 700 milhões de dólares e comprou 6 bilhões e 700 milhões em mercadorias indianas. Entre os principais produtos vendidos pelo Brasil estão petróleo bruto, gorduras e óleos vegetais. Compramos da Índia combustíveis de petróleo, inseticidas e medicamentos. Durante o encontro, a empresa Brasil de Comunicação, a EBC, assinou um acordo de cooperação com o serviço público de rádio difusão indiana para aumentar o intercâmbio dos serviços de comunicação de rádio, TV e conteúdos de internet. Segundo o acordo, as empresas vão poder produzir conteúdos de forma conjunta, sem gastos. Esse processo de troca de conteúdos que não tem oneração para nenhuma das partes é um caminho para a gente pesquisar como é a cultura de um outro país. Eu acho que essa parte de utilizar as coisas bacanas que a gente tem no Brasil e as coisas bacanas que tem na Índia, esse compartilhamento de conteúdos é muito promissor até para as pessoas entenderem o que é a Índia e o que é o Brasil. Também foi lançado um selo em comemoração aos 75 anos da independência da Índia. Estamos contribuindo para a perpetuação de um fato histórico, neste caso, de grande relevância, que é a independência da Índia.